Olá meus caros, muito bom dia, Charles por aqui, iniciando mais uma segunda-feira, mais uma semana e hoje nós vamos entrar na terceira parte do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller começando aqui pelo novo enredo para o trabalho, ele propõe um novo enredo para o trabalho o ponto de partida aqui é primeiro a Coríntios capítulo 10, versículo 31 ele vai dizer, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa fazei tudo para a glória do Senhor é interessante que ele coloca aqui a ideia de que a nossa cosmovisão afeta totalmente a nossa relação com o trabalho, com a realidade de maneira geral e as nossas vidas em qualquer cenário onde nós estejamos na nossa família, com os nossos amigos, na empresa onde a gente trabalha e o que seria cosmovisão? Cosmovisão é como nós damos respostas às situações na vida a cosmovisão é onde nós vamos buscar as explicações para as questões da nossa vida para as questões da realidade e é claro, nós temos a cosmovisão cristã que é disso que nós vamos partir aqui para o contexto do trabalho dentro da cosmovisão cristã e aí ele vai dizer que a cosmovisão é uma narrativa mestre sobre como a vida humana deveria ser o que a desequilibrou e como pode ser restaurada são três pontos aqui que ficam bastante claros em qualquer narrativa você tem que ter essas circunstâncias essas três características toda narrativa tem essas características de como seria o mundo perfeito como seria a situação ideal o que é que desequilibrou essa situação e o que é que pode restaurar essa situação se nós formos analisar o livro desde o início e tomando como base Gênesis 3 o que a Bíblia propõe é exatamente isso ela propõe como a vida deveria ser ou seja, é o plano de Deus para a humanidade o plano original de Deus para a humanidade num segundo momento você tem a queda através do pecado de Adão e Eva a desobediência de Adão e Eva como o segundo momento aí em que a vida foi desequilibrada pelo pecado nós já vimos aqui nos vídeos anteriores em encontros anteriores que o mundo ele é ele é sustentado por Deus mas desorganizado pelo pecado e foi exatamente esse segundo momento e como que o mundo pode ser restaurado exatamente a partir da ressurreição e da restauração que a Bíblia propõe através do Evangelho uma questão interessante que ele coloca também no livro é sobre como a cosmovisão afeta as profissões como o entendimento de mundo como a nossa personalidade como a forma como nós lidamos com as circunstâncias a partir dos princípios através dos quais nós conduzimos a nossa vida através das muitas tradições como que isso afeta o nosso trabalho ele vai dizer que todas as profissões em algum momento já foram utilizadas a serviço do egoísmo a serviço da ganância então você pode ver que o egoísmo está presente na medicina ele está presente no jornalismo ele está presente no direito em todas as profissões o problema muitas vezes é que a gente cria estigmas então muitas vezes alguém pode dizer olha, a política é suja não, está errado o que você quer dizer na verdade é que existem pessoas sujas na política ah, o médico é insensível não, o que você quer dizer na verdade é que existem médicos que são insensíveis o jornalista é mentiroso nem todos o advogado é mentiroso também é explorador olha, nem sempre as profissões não podem ser culpadas pelas atitudes dos seus agentes porque na verdade é um problema de caráter e é o ser humano em razão da sua cosmovisão que toma atitudes e que faz com que muitas vezes a cultura crie esses estigmas então é falso dizer que a profissão X ou a profissão Y é carregada de pessoas de mau caráter não toda profissão em algum momento ela já foi utilizada aí a serviço do egoísmo a serviço da ganância e aí ele vai nos colocar uma situação interessante que eu quero ler aqui pra vocês que é uma pergunta que nós podemos fazer para nos posicionarmos como cristãos nós que adotamos a cosmovisão cristã e depois ele vai falar sobre como nós conseguimos conviver isso é assunto pra amanhã mas como nós conseguimos lidar com pessoas que tem cosmovisão diferente da nossa mas até lá uma pergunta um questionamento importante é que oportunidades minha profissão oferece para servir as pessoas individualmente servir a sociedade como um todo servir ao meu campo de trabalho dar exemplo de competência e excelência e testemunhar sobre Cristo não é tornar-se cristão é uma experiência bem parecida com a mudança de país só que mais profunda interessante não é quando a gente faz todas essas perguntas como é que eu posso servir o mundo como é que eu posso servir a humanidade como é que eu posso servir ao invés de você olhar para as coisas e pensar em como elas podem te servir mas sim você olhar para elas e fazer a pergunta como eu posso servir a essas coisas a esses seres a essas pessoas agora como que a gente consegue aplicar isso na nossa vida no nosso trabalho fazer esses questionamentos colocar isso em prática respeitando a cosmovisão de outros países a cosmovisão de outras pessoas a cosmovisão em outros países em outras culturas como que a gente faz isso resposta no nosso próximo episódio por hoje era isso muito obrigado excelente segunda-feira para você até a próxima